É, tudo bom? Então, em relação ao CMEI, o CMEI não é propositor da proposta de concessão. É assim, é complicada a questão da concessão, porque o que é uma concessão? A concessão é um instrumento de desestatização, ou seja, de tirar da mão do Estado a gestão ou domínio sobre um serviço ou sobre um bem do Estado, né? E existem diversos modelos, então foi algo que, por exemplo, o Bocuí já colocou, eu retornei e a gente falou diversas vezes, uma coisa é você concessionar, terceirizar a lojinha. A palavra concessão, ela é uma terceirização a longo prazo, senão ela teria outro nome, como, por exemplo, permissão de uso ou aluguel, arrendamento, etc e tal. Então, concessão são coisas que elas têm esse período determinado que sejam a longo prazo. Então, assim, está havendo no mundo inteiro projetos de concessões, que são projetos que podem até ser promissores, quando se tem, na verdade, um projeto de desenvolvimento. O que falta no caso do PETAR é um projeto de desenvolvimento desenvolvido pelo Estado, em conjunto com a população, que seja inclusivo, de fato, num lugar onde não há acesso à internet, num lugar onde não há literatura digital, num lugar onde as pessoas, elas estão ainda se adaptando na implementação da unidade de conservação. Então, se a gente ainda está se adaptando em relação à unidade de conservação, se nós temos, por exemplo, como disse a advogada Rafaela, conflitos infindáveis de 20, 200 anos para reconhecimento de uma comunidade tradicional, e, de repente, um projeto de concessão, ele sai em um ano, isso é pelo menos injusto, né? E eu acho que, assim, é algo que eu gostaria de trazer atenção também em relação aos protocolos de consulta pública, não apenas das comunidades tradicionais, mas para as unidades de conservação e para as áreas verdes, do Estado, da Federação, seja lá como for. Não há nenhuma normativa, normative, na verdade, que direcione como que essa consulta, como que essa participação da população que é colocada no SNUC e nas legislações derivadas, ela deva ser feita com a população. Apesar de se afirmar que deve envolver a população, apesar de se afirmar de que a população, ela tenha que participar dos processos de projeto, gestão, monitoramento, etc., isso não acontece, de fato, porque também não há um protocolo. E há, ainda, no caso do PETAR, uma exclusão da população local, mesmo dos empreendedores, porque, por exemplo, o contrato exige um capital social de nove milhões de reais, e a população daqui, mesmo que se consorcie os empreendedores, eles não vão ter nove milhões de reais. Então, assim, ele exclui também a participação, mesmo que os empreendedores daqui quisessem participar desse processo de licitação. Mas, em relação ao CEMEIA, esse daqui não é um projeto do CEMEIA, há discussões de concessões que são concessões de serviço, e concessões de serviço, o governo, ele é obrigado a planejar cenários com indicadores de desenvolvimento e saber exatamente quais são os serviços que ele está licitando. E isso que faltou aqui no PETAR, faltou planejamento, né? Acusam-nos de falta de contribuição técnica em relação ao projeto, apesar de todas as manifestações que nós já tivemos. Em relação à Fundação Florestal, como foi colocado pelos justos, a Fundação Florestal, ela repete veementemente de que o processo foi participativo. Nós não conseguimos nos reunir com a Fundação Florestal, até que uma audiência pública em âmbito federal, estadual, foi chamada pela Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente, entendeu? Senão, nós não teríamos falado com ela. Então, só porque essa questão também apareceu, né? E só para finalizar também algo que foi colocado, para esclarecer, não foi perguntado, mas foi colocado, o plano de manejo foi feito com dados consistentes. Mas o plano de manejo, ele define que tem que haver uma comissão de concessão, na verdade, para o desenvolvimento de um processo de terceirização. E isso não foi feito. Ou seja, o próprio processo de concessão, ele não está seguindo as normativas do plano de manejo, né? E usa-se também a questão do plano de manejo... Conclui, conclui, Bia. Enfim, então eu gostaria de concluir dessa maneira, né? Que para um desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter conclusões e planejamento em cima de dados. E não foram feitos dados dos impactos de sustentabilidade para o desenvolvimento da população local. Não foram feitos nem estratégias para isso, e a gente só consegue a sustentabilidade se a gente tiver um planejamento que seja racional em cima de dados técnicos e científicos de fato. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Bia. Beatriz. Doutor Carlos Bucuí. Bom, deputado, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua gentileza e sediar esse debate tão necessário. E me foi dirigida uma pergunta que é sobre...